Falando em dia do finados, amanhã serão realizadas 13 celebrações pela Igreja Católica aqui em Chapecó. Ô Lucas Pollack, como é que está organizada essa programação? Você que está aqui do lado do Cemitério Ecumênico de Chapecó, que fica aí na área central, pertinho da Prefeitura, na Getúlio Vargas. Diga lá. É isso mesmo, Prado. Então amanhã é um dia tradicional, celebrado por muitas pessoas, para homenagear os entes queridos, fazerem as suas orações. Por isso que terão várias celebrações das Santas Missas e também solenidades para essas homenagens. Nós vamos mostrar agora na tela, então, mais ou menos essa programação de amanhã com os horários e locais. Começando na paróquia Santo Antônio, às 8 horas da manhã, será no Cemitério Municipal. Às 9 horas da manhã, Cemitério da Baronesa da Limeira. E às 9 horas também da manhã, no Cemitério do São Roque. E às 7 horas da noite, na Catedral Santo Antônio. Se estiver chovendo, este horário das 8 horas da manhã no Cemitério Municipal, também será feito lá na Catedral Santo Antônio. Já na paróquia São Cristóvão, às 9 horas da manhã, no Cemitério Faxinal dos Rosas. E às 19 horas, às 7 horas da noite, na Matriz São Cristóvão. Já lá na paróquia São Francisco, às 8 e meia da manhã, toda esta homenagem será lá no Cemitério da Linha Caravaggio. Às 10 horas da manhã, no Cemitério do Rodeio Bonito. Paróquia Santa Dulce dos Pobres, às 8 e meia da manhã, no Cemitério de Iguatambu. E o mesmo horário também, no Cemitério da Linha Tomazelle. Já às 9 horas da manhã, é no Cemitério do Alto da Serra. Ainda falando sobre essas informações do Dia dos Finados, na paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, às 8 e meia da manhã, no Cemitério da Linha Bento. Já a paróquia São Paulo Apóstolo, também é o mesmo horário, às 8 e meia da manhã, no Cemitério Jardim do Éden. E hoje, pela manhã, desde o início da manhã até agora, um pouco antes de começar o Balanço Geral, o nosso repórter Diego Antunes, com o cenegrafista Roberto Bortolanza, andaram pelos cemitérios e conversaram com várias famílias, mostrando como que estava essa preparação nos túmulos para prestar a homenagem no dia de amanhã. Vamos acompanhar. No cemitério da Linha Tomazelli, estão sepultados os avós e o esposo de Ivânia, falecido há 16 anos. Limpar o espaço onde os entes queridos estão enterrados é uma tradição de família e uma maneira de demonstrar gratidão a quem se foi. Todos os anos a gente vem aqui, limpa, pinta, organiza tudo, né? A família vem no Dia dos Finados, né? É uma tradição. A gente sabe que ali só está, não tem mais nada, né? Mas é para a gente prestar uma homenagem, lembrar de quem se foi, isso aí, lembrar de quem se foi. O pai de Ademir também está no mesmo cemitério. O motorista aproveitou a folga para lavar o túmulo onde o melhor amigo está enterrado. É um sentimento que a gente guarda, né? No coração, no peito. E tem que agradecer, né? Tem que cada um fazer a sua parte e continuar. É uma vida que foi e nós temos que continuar dando exemplo, né? Esse trabalho de limpar, de ornamentar, de arrumar os túmulos e jazigos é uma tradição. Muita gente ao chegar aqui nesses dias que antecedem o Dia de Finados acaba se lembrando de quem se foi, mas também pensando, colocando a mão na consciência e se preocupando mais também com quem ficou. Meu filho era o melhor presente que Deus tinha me dado. Já faz 32 anos que ele faleceu. Com 18 anos ele faleceu, deu leucemia. Mas a gente tem que sempre ficar perto. Nesses dias que o Denílio estava um pouquinho doente e eu estava ficando louca. Eu não sossegava, né? Porque a gente pensa, né? Deus, quem perdeu, não quer perder mais, porque sabe o sofrimento que é. Enquanto as famílias são as responsáveis por cuidar dos túmulos, a limpeza e manutenção da estrutura fica a cargo da Prefeitura de Chapecó, que administra dois cemitérios, na linha Tomazelli e o Ecumênico Municipal. Juntos, os locais contam com 4.953 sepulturas e capelas, além de 1.312 gavetas. Aconteceu com antecedência justamente para chegar perto dos finados, está tudo organizado, né? A gente fez a pintura, aqui nesse cemitério, da linha Tomazelli, houve o corte da grama, a pintura do muro, vai ter a pintura, o término da pintura do altar. Já no cemitério Ecumênico, lá no centro, a gente pintou os corredores, a ala central, terminamos um muro que estava precisando de uma reforminha, vamos colocar umas lixeiras novas, pintamos corrimãos, as gramas, deixamos tudo arrumadinho para o dia dos finados. Outro cemitério que também deve receber um grande número de visitantes é o Jardim do Éden. O espaço, que é particular, conta com 8 mil lápides, além de 4.500 pessoas carentes, sepultadas no espaço destinado a famílias de baixa renda, cujo encaminhamento foi feito junto com a Prefeitura de Chapecó. No local, Todo o trabalho é realizado pela atual gestão. Nós, em finados, ou durante todo o ano, nós sempre mantemos o pátio limpo, com todas as limpezas possíveis que a gente possa fazer. Então, a manutenção é por nossa conta do cemitério. E, em finados, a gente faz um tratamento especial, com uma limpeza mais rigorosa. A expectativa do gerente é de receber um grande número de visitantes durante o dia de finados. Então, o pessoal poderá vir e ficar tranquilo, usar aqui, que é praticamente um parque, que a gente utiliza isso aqui para ter uma visão diferente de cemitério. Então, essa aí é a forma que as pessoas possam se sentir bem, apesar de que tenham aqui seus entes queridos, familiares ou amigos que venham visitar. Ainda conforme a administração municipal, com relação aos cemitérios do interior, a responsabilidade em manter o local limpo e organizado é das próprias comunidades. A orientação é que, no dia de finados, as pessoas evitem levar para os locais recipientes que possam acumular água. As orientações para o pessoal é a questão dos vasos, que eles têm os furinhos embaixo, que não deixem plástico, e que cada um deixe o seu jazigo, a sua capela limpinha, organizada, sem nenhum entulho, sem nada de água, para evitar também algum possível foco da dengue.